E aí, seus top aqui é o Jota e bem-vindos a mais um vídeo pessoal e hoje é o seguinte A gente... e hoje, mano, foi muito bom isso Enfim, e hoje a gente tem uma coisa bem legal, uns itens bem bacanas pra fazer E é o seguinte, galera, eu já vou pedindo que todo mundo deixe o seu like nesse vídeo Se inscreva no canal e ative o sininho Olha só, tô com uma bandeira, me machuquei, cara Mas enfim, galera, olha só uma coisinha, é o seguinte Semana que vem eu vou estar viajando em Curitiba E se você me vê na rua, se você vê esse cara bonito assim na rua Você chama ele e fala assim A Jota, meu querido, meu querido, vem cá tirar uma foto comigo Porque eu quero muito tirar uma foto com alguém Mas olha só, é o seguinte, muito importante Vai ter vlog lá, óbvio Não sei mais falar, óbvio Enfim, óbvio, e vai ter vlog lá Vai ter vlog que eu vou voltar no aeroporto, vou estar em São Paulo E por algumas horas, mas depois eu vou voltar Enfim, e só acompanhe E se você quiser ver tudo isso antes de todo mundo Vai no meu Instagram, me segue lá Porque lá é onde eu vou estar fazendo Vários stories e postando várias fotinhos E muitas coisas Enfim, só segue lá porque é muito importante mesmo Beleza? Então é isso aí, bora pra esse vídeo Ah, se você quiser ver livestream e falar comigo ao vivo Passa no link da descrição onde tá escrito Twitch E me segue lá, cria uma conta lá bem rapidinho Você pode falar comigo, beleza? E bora lá pro vídeo Beleza, pessoal, já estamos aqui no meu New Crown Fitness E vocês, galera, vocês estão vendo Que a gente tem feito várias coisinhas aqui Aliás, mano, isso aqui aconteceu e eu ainda não tirei Mas eu vou tirar isso aqui, eu sei uma forma já Eu vou ter que instalar o mod, cara, na verdade Eu vou tirar isso aqui com World Edit, eu acho, cara Porque isso aqui tá muito grande E isso aqui pode acabar lagando meu Minecraft Não está agora no momento, né? Tá bem de boa Mas eu não queria que isso aqui ficasse aqui Isso aqui realmente tá muito ruim, cara Eu não vou deixar isso aqui de forma alguma Eu vou ter que tirar isso, cara Porque eu fiz uma cagadinha e eu não quero que isso aqui fique aqui, cara Não quero, meu Então eu espero que vocês não se importem, cara Comigo em tirar, beleza? Sério mesmo, porque isso realmente é muita coisa aqui, cara De verdade, muita coisa mesmo E não pode ficar isso aqui, beleza? Enfim, eu perdi meu skate, meu Eu preciso usar meu skate, cara Meu skatinho sumiu, meu Sumiu Vamos dormir aqui, vai Vamos dormir aqui, porque agora a gente precisa dormir, meu Porque o skatinho sumiu, cara O skatinho sumiu Enfim Vamos lá, agora que... Nossa, ferrei tudo Beleza Ferrei tudo Eu fui dormindo na cama oposta ali Que não era pra eu dormir Acabei estragando tudo Mas a gente vai arrumar isso aqui já já Aliás, eu preciso fazer o seguinte Eu tenho isso aqui Eu vou precisar dar uma guardada em alguns itens aqui Já que eu tenho muito item Né? Enfim Então vamos colocar tudo aqui pra cima Olha só Alguns não Isso aqui Se eu tenho um lugar pra armadura só Não tenho Aliás, isso aqui eu quero Isso aqui também Isso aqui também É muito importante Eu preciso de um lugar só pra armadura, cara Eu lembro que eu tinha um lugar só pra armadura Agora eu não sei aonde está Né? Porque isso aqui realmente sumiu tudo, cara Enfim Vamos lá Eu quero fazer o seguinte, galera Eu quero deixar isso aqui Um pra Ultimate Steel Aliás, um pra Meatballs E outro pra Ultimate Steel Que eu acho que era esse aqui Aliás, pera Bota isso aqui pra cá Esse aqui aqui Mano, é tanta série que a gente faz as coisas Que, por exemplo, no No Avaritia No Guerra Avaritia No Guerra Avaritia É muito bacana E você tem que assistir também A playlist está na descrição Lá onde você pode assistir as séries, cara Então passa lá Porque é bem importante E galera Eu ainda estou trabalhando no meu item secreto Saiu até um vídeo Que eu falei sobre esse item secreto Que eu vou fazer Então acompanha aí Aqui vai ficar o item Beleza? E isso é muito importante Que vocês acompanhem Porque logo, logo Vai sair o meu item secreto E vocês tem que descobrir Qual que é o item secreto Que eu estou fazendo Então se você quiser descobrir Passa aí Na link da descrição do AbreList E assiste todos os vídeos Beleza? Que é bem importantíssimo, né? Enfim Aqui a gente tem algumas coisinhas Olha só Aliás, a armadura fica lá embaixo Mas aqui eu já posso guardar Algumas coisas, olha só Por exemplo, isso Isso aqui eu não deveria guardar aqui Mas eu estou guardando aqui De qualquer forma Não é mesmo? Enfim Caraca, mano Pareceu que eu peidei agora Mas foi minha cadeira, mano Fiquei até com vergonha agora, mano Nossa, se tivesse peidado Ia ser muito pior Tô brincando Caraca, mano Enfim Vamos lá Agora eu tenho alguns itens aqui Aqui de mob, né? Então aqui é mob Eu gosto de guardar aqui, né? Bonitaço Enfim Temos isso aqui Que eu nunca mais vou usar Aquele item ali, galera Nunca mais Mano Eu juro pra vocês Com toda a minha vida Eu nunca mais vou usar esse item, cara De verdade O item simplesmente Acabou Com o meu mundo, galera E eu não sei se eu vou realmente Eu ainda não decidi, beleza? Então não me xinguem em nada aí Porque, galera Eu realmente não sei ainda O que que eu vou fazer Com aquilo Com isso ali Se eu vou botar o modzinho Do Wordedit Só pra tirar aquilo ali Porque aquilo ali Realmente é muita coisa, galera Sério mesmo É muita coisa Pra tirar Então Se eu tirasse Acho que na Na moralzinha Assim Tipo Só eu ir lá Quebrando tudo Mano Ia demorar muito E agora Ultimamente Eu nem tenho gravado mais Aqui com o Stux Não tem como eu fazer Ele destruir tudo Sozinho, cara Mas enfim Eu espero que vocês entendam Cara Então Realmente Se vocês ficarem bravos Eu vou entender Vocês Mas eu vou precisar, galera Ainda mais agora Que eu estou adiantando o vídeo Pra caramba Então eu preciso gravar Antes de vocês Assistirem o vídeo Entendeu? Então me desculpem mesmo Eu espero que vocês me entendam, galera Porque não Realmente Não é fácil mesmo, cara Ainda mais quando Porque vocês sabem Que eu sou meio besta, né? Então eu acabo fazendo Cagadinha assim Toda hora, né, galera Mas Tudo bem Eu espero que vocês realmente entendam Sério mesmo De verdade Não é zoeira, galera Eu não fiz aquilo de propósito Eu não sabia Que aquele item Realmente ia fazer isso aí, cara Mas olha Uma coisa Nunca mais usar esse item aqui, galera Ah Pessoal Eu estou pensando em fazer Mais alguns Wither, galera The Wither Pra eu poder Matar eles E a gente conseguir Mais algumas Nether Stars Apenas assim, né? Porque apenas assim Eu estou falando tão bem Ultimamente Que está ótimo, né, galera Mas enfim A pena A gente conseguir mais Algumas Nether Stars Que talvez a nossa Esteja no fim E galera Ficar abrindo o Lucky Block É muito cansativo Vocês não fazem ideia Quantas vezes Eu fiquei abrindo o Lucky Block Aqui nesse canal Aqui Nesse canal não No Minecraft Que, cara Realmente foi bem Bem complicado, cara A gente Fazer isso, cara Mas É da hora, saca E algumas Algumas vezes, né Às vezes não, né Mas Algumas vezes é A gente acaba se divertindo Quando eu faço isso Com algum amigo meu Ou algo assim É sempre bem legal, galera É sempre bem legal E eu espero que vocês Entendam também A questão ali do Do bebezinho Né, minha brincadeira A questão do Do nosso item lá Que acabou com tudo Cara Mas enfim Vida que segue Espero que vocês Realmente entendam E agora Vamos lá Porque agora Eu tenho que pegar Tudo isso aqui E galera Lembrando que Mano, sério De verdade Segue no Instagram Se você quiser ver Algumas coisas legais Pra caramba Tipo Eu indo lá Pra Curitiba Galera É uma experiência Nova pra mim Eu nunca Aliás Eu já fui sozinho Pra São Paulo Mas agora Eu sou de maior, né Cara Eu vou ficar em um hotel Né, meu Antes quando eu fiquei Em São Paulo Eu fui na casa De um amigo meu Que foi bem legal Me diverti pra caramba Mas agora eu vou ficar Num hotel, né, meu Vai ser top, meu Vai ser top Enfim E eu espero que vocês Curtam também Os vídeos que eu vou fazer Eu vou fazer uns vídeos Bem bonitinhos Então eu espero que vocês Realmente apreciem, galera Beleza? Beleza, né, meu Enfim Vamos lá Pegar isso aqui Agora a gente tá quase lá A gente tá faltando Bem pouquinha coisa E eu espero que vocês Realmente curtam Mano, vocês tão vendo Minha webcam, cara Minha webcam que eu comprei Ficou bem legal, né, cara Bem bonitinha essa webcam Curdi pra caramba Enfim, vamos lá Deixa eu guardar Essas coisas de mobs aqui Coisas de mobs Vocês sabem que eu guardo Aqui nesse bloco, né, cara Nesse bloco não Nesse baú E esse é o tipo de coisa Que eu estou guardando aqui Agora, nesse exato momento, cara Enfim Eu tenho coisas do avalete Pra pegar ali Mas, galera Eu espero que vocês Realmente entendam Espero que vocês curtam também Porque eu vou lá Pegar naquele Eu nunca mais vou usar Esse item De verdade Não vou mesmo E eu não quero que ele Me atrapalhe aqui, cara Porque ele Aquele item pode me atrapalhar Pra caramba aqui na série, cara De verdade É um item que poderia Realmente me atrapalhar Mas, não vamos deixar Ele no caminho Vamos esperar que ele Não interrompa tanto assim, né, cara Enfim Vamos ver o que mais A gente tem aqui pra fazer Aliás, deixa eu pegar Esse negocinho aqui do avalete Os pile of neutrons Eles tão coletando aqui É claro que eu preciso Fazer mais pile of neutrons Mais collector, galera O collector Eu falei que ia fazer, cara Mas eu ainda não tive Tempo de fazer Eu lembro que eu falei Que eu ia colocar lá embaixo Mas eu acho que eu vou fazer Nos próximos vídeos, galera Vai ser bem legal Se eu fizer nos próximos Ainda mais que agora Eu vou viajar Então eu vou Deixar o vídeo pronto Até o dia 19 Então vocês já Saibam que Até o dia 19 Tá tudo ok E eu vou voltar Acho que no dia 18 Então Tá ok mesmo Não vai faltar vídeo Pra vocês, cara Juro Juro juradinho, meu Juro juradinho, ok? Enfim Vamos lá, então Mano, eu tô trabalhando Muito aqui com o canal Ultimamente Eu espero que vocês Deem um retorno legal Saca? Saca? Tipo, dê um feedback Bom pra caramba Saca? Então, gente Por favor Acompanha aí os vídeos Mandem pros amiguinhos Aí É sempre bom De verdade Me ajuda demais, cara Sério Ajuda demais mesmo Ok? Então deixa eu pegar agora Tudo isso aqui Olha só Deixa eu pegar tudo isso aqui E vamos fazer o seguinte Vamos fazer aquele famoso Aquele famoso, meu Paleo of Neutrons, mano Of Neutrons E vamos lá Porque agora Isso aqui é muito importante, cara Ah, mano Eu não comentei muito bem com vocês Mas talvez Na viagem Vai ter um Participante especial Que Não sei quem Vocês provavelmente Devem conhecer o cara É um youtuber bem Bacana Muita gente boa também E eu espero que Dê tudo certo Pra gente Vocês verem ele lá Junto comigo, beleza? Enfim Se vocês quiserem comentar aí Se vocês acompanham Todo mundo aí no Youtube Vocês vão saber, né, meu Mas enfim Vamos lá Deixa eu pegar aqui agora Falta isso aqui, cara Nossa, isso aqui vai faltar Pra caramba, mano Nossa Eu nem acredito, meu Nem acredito, meu Enfim Não Mas vai Deu certinho aqui Tá bom, vai Deu de fazer mais dois A gente tá Mano A gente tá No caminho certo, velho Estamos no caminho certo Agora falta muito Do Pile of Neutron Pra eu conseguir Chegar nisso aí Mas hoje eu vou deixar Meu Minecraft aberto A noite toda E eu espero que vocês tenham curtido O vídeo até aqui, galera O vídeo até aqui não Eu espero que tenham curtido o vídeo Se inscrevam no canal Deixem o seu like Avaliem o vídeo E passem no Instagram Pra vocês verem Saberem as coisas que eu vou fazer No vídeo Antes de todo mundo Beleza? Então é isso aí Muito obrigado todo mundo Até o próximo vídeo Temos vídeo aqui todos os dias Às 11, às 15 Às 18 horas Da tarde Barra noite, né? Então é isso aí Valeu pessoal Até o próximo E eu fui Valeu galerinha E aí 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 E aí